A Lentejo A Lentejo A Lentejo Eu nasci à sexta-feira Com barbas e cabeleira Mas parecia um anticristo Que até o seu padre cura Que é o homem de sabedura Nunca está ao ver a visto Põe-lhe aqui o seu pezinho Devegar de bagarinho Se vai a viver grande Eu tenho uma carta escrita Para ti cara bonita Não tenho porquê amante Eu fui à beira da rocha Sabado-me em galocha Ver se o mar estava manso Encontrei lá uma garota Toda embrulhada em roupa Dormir o seu descanso Põe-lhe aqui o seu pezinho Devegar de bagarinho Se vai a viver grande Eu tenho uma carta escrita Para ti cara bonita Não tenho porquê amante Toda a moça que é bonita Se ela chora se ela grita Nunca haverá de nascer É como a maçã madura Da quinta do quadro cura Todos a querem comer Ó malhão, malhão Ó margaridinha Eres do teu pai Ó terrível E agora és minha Eres do teu pai Ó terrível E agora és minha Ó malhão, malhão Quem te deu as meias? Ó malhão, malhão Quem te deu as meias? Foi o caixeirinho Ó terrível Tintin As perninhas Paias Foi o caixeirinho Ó terrível Tintin As perninhas Paias Eres do teu pai Obrigado.